Olha o pica, hahaha, olha ele, é assim mano Ficou de pirraça, fez graça, me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor E se é o Bale Silva, caralho, só lança braba O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, ó o pica, ó o pica Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, ó o pai voltou O pai voltou, ó o pica, ó o pica O pai voltou, ó o pica, ó o pica, ó o pica O pai voltou, ó o pica De pirraça, fez graça Me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Me dá de solteiro, não é ruim Olha aí como é que eu tô O pai voltou O pai voltou Dá pra ser matacos dos, elas me chamam de amor E se é o Vale Silva, caralho, só lança brava O pai voltou Stop for a minute, I gotta break O pai voltou Ó o pico, ó o pico Dá de solteiro, não é ruim Olha aí como é que eu tô O pai voltou O pai voltou Dá pra ser matacos dos, elas me chamam de amor Dá pra ser matacos dos, elas me chamam de amor O pai voltou O pai voltou Ó o pico, ó o pico O pai voltou Ó o pico, ó o pico, ó o pico 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 O pico, ó o pico Ó 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 o pico, ó o pico Obrigado.